Quando você tem a capacidade A enfermeira Joy não quer interagir comigo Só porque eu sou maligno Rapaz, como é que é? A enfermeira Joy não está Porém eu posso curar o seu... Como assim ela não... Quem é que tá aqui então? Meu Deus Será que chegou finalmente o dia Em que eu enlouqueci? Eu estou vendo a enfermeira Joy até onde ela não existe Cara, então ela não tá aqui Eu falo com ela e não me responde Meu Deus do céu Eu estava brincando maluco Eu sabia que 12 anos de canal jogando Pokémon de GBA Não poderiam fazer bem a minha mente Mas... Tá na hora de terminar, né? Foi uma boa jornada enquanto durou Adeus gente Esse foi o último vídeo do canal do Big Game Um grande abraço a todos